A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições dessa comissão. Vamos suspender os trabalhos por alguns minutos. 1, 2015, 4.616, 2017. 4.799, 2017. 4.827, 2017, tramitando em segundo turno. E os projetos de lei número 18, 2015, 1.476, 2015 e 2.728, 2015, tramitando em primeiro turno, por haverem sido apreciados em reunião anterior. E também retiro de pautas o projeto de lei número 2.182, 2015, e 3.312, 2016, por não cumprirem pressupostos regimentais. Sobre a mesa de requerimento... O deputado Carlos Henrique, que requer, na forma regimental, ser apreciado em último lugar, na hora do dia, as seguintes proposições. Nesta ordem, projeto de lei número 4.844, 2017, e 2.86, 2015. Projeto de lei número 3.700... Em votação, o requerimento do deputado Carlos Henrique. Srs. deputados, com a própria anuncia, como se encontra? Aprovado. Projeto de lei número 3.749, 2016, tramitando em primeiro turno, de autoridade dos deputados Antônio Carlos Arantes, deputado Fabiano Tolentino, deputado Sargento Rodrigues, cria o Plano Estadual de Segurança e Defesa no Campo e o Fórum Permanente para Acompanhamento das Ações de Segurança Rural no Estado e das Outras Providências. Indago o relator da matéria, deputado Cássio Soares. Você tem condições de emitir o seu parecer? Em condições, senhor presidente. A palavra o relator. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 3.749, 2016, de autoria dos deputados Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino, Sargento Rodrigues, que cria o Plano Estadual de Segurança e Defesa no Campo e o Fórum Permanente para Acompanhamento das Ações de Segurança Rural no Estado e das Outras Providências. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Segurança Pública, analisando o mérito da matéria, opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 2, por ela apresentado. Já a Comissão de Agropecuária e Agroindústria considerou o projeto meritório e opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 2, apresentado pela comissão que a antecedeu. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos financeiro e orçamentário em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º, a linha D do regimento interno. A Comissão de Segurança Pública concordou com as alterações propostas pela comissão que a antecedeu, todavia, com o objetivo de aprimorar o substitutivo número 1 e, consequentemente, a proposição apresentou o substitutivo número 2, que, em síntese, efetua correções técnicas e padronização dos termos utilizados, aperfeiçoa o objetivo previsto no inciso 2 do artigo 2, e suprime a diretriz prevista no inciso 3 do artigo 1º. Por sua vez, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria considerou o projeto meritório e ratificou o entendimento da Comissão de Segurança Pública. Desta forma, senhor presidente, nobres colegas, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 3.749, barra 2016, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Segurança Pública. É o relatório, senhor. Em discussão, parecer. Inserce a discussão e votação, parecer, do relator, deputado Cassuara. Os senhores deputados, com a própria Arnês, como se encontram? Aprovado. Projeto de lei número 4.318, barra 2017, tramitando em primeiro turno. De autoridade, o deputado Lafayette de Andrada dispõe sobre os recursos oriundos do encontro de contas entre o Estado de Minas Gerais e a União. Nomei o relator da matéria em primeiro turno, deputado Cassuara, e indago ao mesmo se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. A palavra o relator. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 4.318, barra 2017, de autoria do deputado Lafayette de Andrada, que dispõe sobre os recursos oriundos do encontro de contas entre o Estado de Minas Gerais e a União. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. Vem agora o projeto a esta comissão para receber e parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, a linha D, do regimento interno. O projeto de lei em exame pretende, nos termos do seu artigo, estabelecer que os recursos financeiros recebidos pelo Estado de Minas Gerais, decorrentes do encontro de contas com a União, deverão ser compartilhados com os municípios em observância ao artigo 158, inciso 1º, da Constituição Federal. Em seu artigo 2º, prevê que os critérios para a redistribuição dos valores com os municípios, deverão obedecer ao disposto na Lei Complementar Federal, nº 63, de 1990, e na Lei nº 18.030, de 2009, que regem o ICMS. Conforme consta na justificação do autor, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em julgamento, a existência do débito da União perante os Estados, por consequência da perda de arrecadação motivada pela Lei Complementar Federal, nº 87, de 13 de setembro de 1996, a Lei Candir, e emenda à Constituição nº 42, barra 2003. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, destacou que a proposta vai ao encontro disposto no artigo 158, inciso 4º, da Constituição Federal, e ao disposto na Lei Complementar Federal, nº 63, de 1990, e na Lei nº 18.030, de 2009. No que concerne a competência dessa comissão, para proceder à análise da repercussão orçamentária e financeira da matéria, ressaltamos que a implementação das medidas propostas pelo projeto não implica em aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado para o erário, uma vez que somente estabelece o cumprimento de dispositivos legais. Sendo assim, diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.318, barra 2017, no primeiro turno, na forma original, senhor presidente. É o relatório. Em discussão, parecer. Inserce a discussão. Em votação, parecer do deputado Cássio Soares. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como simbrão. Senhor presidente, pela ordem, só para dar... Para encaminhar? É, para encaminhar. Para encaminhar, com a palavra o deputado Felipe Tia. Senhor presidente, eu quero deixar arrastrado aqui a minha posição, até iria pedir vista nesse projeto, não sei se há pedido do Lafayette para poder apressá-lo aqui, porque eu não participei da comissão e não conheço, não tive a oportunidade de ver o projeto dele aí, no sentido de que... Eu tenho a opinião muito clara. O problema do encontro de contas, que se fala, primeiro tem que entender que o Congresso já votou um valor bem ínfimo em relação ao que se esperava aí. Nós temos que entender que, na verdade, não existe Estado e União. O Estado e União sou eu, a dona Maria, o senhor Joaquim, o senhor José. Nós é que formamos o Estado e a União. Nós moramos num tal de Estado de Minas Gerais e moramos num tal de Brasil. Mas residimos na cidade tal. Todo mundo sabe a cidade, geograficamente, onde é que está ali, o município. Lá conhece o prefeito, o vereador. É mais difícil saber quem é o governador, o secretário, o presidente da República, contra esse pessoal. Mas é assim que compõe o modelo federativo do Brasil. Nós não adianta discutirmos isso. Agora, o que nós temos que entender, senhor presidente, é que nós temos, nesse modelo federativo, que entender que qualquer conta que a União faça, quem paga é o povo. Paga como? No IPI da gasolina, paga no IPI da bolacha de água e sal, paga no IPI do OMO, paga no imposto de renda, paga nas contribuições, na gasolina, na ACID, paga no IOF, imposto de operações financeiras, paga nos milhares de imposto de renda, da pessoa que desconta no salário de todo mundo. Então, a União, quando esse pessoal vem com essa história do encontro de contos, fala assim, bom, a União deve, para Minas Gerais, R$ 150 bilhões. Significa que vocês aqui da assessoria técnica legislativa e eu vamos ter que ter nosso imposto de renda aumentado para bancar a tal história dessa lei Candir, lei que tirou a exportação de imposto do Brasil. O Brasil já é ruim para exportar tecnologia, exporta só minério e grãos. e aí queria ser o campeão de exportar imposto com produto de baixo valor agregado, imposto sobre minério, imposto sobre grãos, isso aí não tem condição de ocorrer. E se ocorrer, se arrumar meio trilhão de dívida para pagar os estados que perderam, em 1998, com a lei Candir, 1998, que a Câmara pôs R$ 1 bilhão e R$ 900 para todos os estados, R$ 1 bilhão e R$ 900. Vai dar nada, minha régua. Agora, eles queriam só para Minas R$ 150 bilhões de raios. O valor do déficit do Estado brasileiro hoje, da União, eles queriam de ajuste da conta de Minas Gerais, deputado Tiago Ulisses. Então, na verdade, o que acontece? Isso aí é muita coisa. Isso é desculpa que os petistas estão tentando arrumar para colocar a culpa na União, de uma coisa que a União não tem como pagar. Primeiro, exportou o carro da Fiat, exportou. Gerou emprego em Minas Gerais? Gerou. Comprou o banco da outra empresa lá em Fiat? Comprou o banco da outra empresa lá na Fiat. A outra empresa lá na Fiat pagou o ICMS, que vendeu o banco e o pneu para a Fiat, que pagou. Ah, o governo de Minas recadou, recadou. E na hora da Fiat mandar o carro para o Japão? Ou para a Tailândia? Mandou o Fiat para a Tailândia. Pagou o ICMS? Não. O governo já ganhou. Só não ganhou na ponta. Porque se colocar 30% sobre o valor do Fiat para exportar ou dar soja para ir para a China, simplesmente não vende nada. Vai vender a soja americana, vai vender a soja que é os impostos que tinha que ir 25, 20, 30% do ICMS. Então, os Estados estão chorando algo que não tem viabilidade econômica. Não é maldade com Minas Gerais, que exporta muito minério e perdeu o imposto do ICMS sobre minério. Ou exporta muito carro, ou exporta muita coisa em termos de grãos. Não dá para exportar soja para a China com 30% de ICMS. Ela não vai comprar. Fica inviável. E aí, vocês imaginam, ia ter guerra fiscal de Estado para exportar. O Estado de São Paulo põe o imposto do carro, 800, Minas Gerais põe 30. Aí, o carro da Volkswagen em São Paulo vende, o carro de Minas não vende. Aí, ia ter guerra fiscal da soja de Goiás, que o imposto ia ser 7%. De Minas, 25. Olha, não tem como exportar imposto para o país pagar. Impostos é aquilo que o povo paga pela contraprestação de um serviço. É aquilo que o Estado impõe para fazer suas obrigações. Como é que o cidadão australiano vai comprar um Fiat aqui e vai pagar imposto para o brasileiro? Nenhum país do mundo hoje, nenhum, França, Itália, Alemanha, Tailândia, Japão, Estados Unidos, exporta imposto. Imposto de consumo. Imposto de circulação de mercadoria. Qual país do mundo exporta imposto de circulação de mercadoria para outros países? Exporta um produto e põe lá um imposto, um VAT, que em inglês é VAT. ou ICMS nosso, qual país? Nenhum. Aí eles querem que a União, a Mãezona, a senhora, o senhor que está aí, a Dómaria, o senhor Joaquim, com o Imposto de Renda, com o IPI, com tudo, vá pagar meio trilhão para a União de impostos para poder bancar o que o Estado quer. Gente, nós precisamos ter mais seriedade, mais objetividade dentro do que é a economia, mais... Eu não quis nem participar muito dessa comissão que fizeram aqui na Assembleia. Isso aí era desculpa do PT e do PNDB, para jogar em cima em cima da União o problema fiscal de Minas, que só pertence a Minas e a crise econômica que o país se meteu em todos os seus 26 estados e em todo o local. Então, na verdade, é isso que nós estamos acontecendo. Nós estamos visando isso aqui desde 2015 e eu não conheço o projeto do Lafayette, não sei se pode, se ele pediu, se tem alguma recomendação, se vai votar lá. Gostaria de perguntar aos colegas. Pela ordem, senhor presidente. Na verdade... A palavra pela ordem, o relator. Muito obrigado, senhor presidente. Para responder o questionamento do deputado Felipe Tinha. Deputado Felipe, o projeto, em síntese, não tem problemas, em princípio, nós tivemos um estudo detido da matéria, e, assim, a sugestão que eu dou, caso o senhor ache adequado, é a gente liberá-lo para a votação de primeiro turno e, no intervalo do segundo turno, ter o tempo de fazer a avaliação de vossa excelência para ganharmos tempo. Eu concordo com vossa excelência para não prejudicar o companheiro Lafayette Andrada e, então, libera o projeto para a votação, após minhas considerações. Em votação, apareceu. Senhores deputados, que eu aprovo, a palavra nesse como se encontram. Aprovada. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. E agora? Será que chegam os parecidos? Não, mas não... Ô, Cássio, nós temos que esperar agora, pela hora não tem que botar o patrônio. e aí a ver. Eu acho que, eu acho que vai passar agora. Eu acho que é o programa. ...as pequenas e médias cidades. Sua presença nos centros conurbados e nas cidades cortadas por rodovia ou que se desenvolveram ao longo de rodovias é muito grande e muito comum. Os sistemas rodoviários não preveem o uso desse transporte, o que prejudica o ciclista ou coloca-o em grave perigo. A CCJ não detectou óbvices de natureza jurídico-constitucional a impedir a tramitação do projeto, uma vez que a matéria insere-se no domínio de competência legislativa estadual, não invadindo a esfera de competência da União. Em sua análise quanto ao mérito, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas destacou a importância do transporte não motorizado, qual contribui para o descongestionamento das vias e possui impacto ambiental reduzido. Sendo assim, Sr. Presidente, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 286, barra 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo nº 2, dispõe sobre a implantação de ciclovias nas rodovias do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o Estado poderá implantar nas rodovias estaduais, por ele mantidas diretamente ou por meio de concessão, ciclovias nos trechos que atravessam perímetros urbanos, desde que comprovada a viabilidade técnica e financeira do projeto. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se ciclovia a pista de rolamento destinada exclusivamente ao uso de bicicletas, separada fisicamente do leito carroçável da rodovia, projetada e executada de acordo com as normas técnicas pertinentes e devidamente sinalizadas. Artigo 2º, o projeto de ciclovia ser implantado na forma desta lei, preverá alternativas para a transposição de rios, ferrovias e outros obstáculos. Artigo 3º, na impossibilidade técnica de construção da ciclovia, será admitida a construção de ciclofaixa, constituída por faixa demarcada no acostamento da rodovia destinada ao trânsito exclusivo de bicicletas e devidamente sinalizada. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Inserta a discussão, em votação, parecer. Senhores deputados, com a prova, anunas como se encontram. Aprovada. Essa presidência passa a ser a fase da hora do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições dessa comissão. Indago, senhores deputados, se alguma matéria vai ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Convoca os deputados e membros da comissão para a ordinária da semana que vem, mas antes, para as reuniões extraordinárias de amanhã, às 9 horas e 45 minutos, com pauta exclusiva para o projeto de lei número 4048, barra 2015, que tramita em regime de urgência. E às 10h30, com a pauta já publicada, determinando a inclusão, assessoria do projeto de lei número 4851, barra 2017, na pauta de 10h30. Determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.